Sol na guitarra O som era pesado Subiu o volume e o vizinho gritou Aumenta que isso aí é rock'n'roll Aumenta que isso aí é rock'n'roll 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 Era como um trem sacudindo a cabeça Parada que não dava pra ficar O guarda noturno, as meninas da esquina Todo mundo que escutou Gritaram mais álcool, ninguém segurou Aumenta que isso aí é rock'n'roll Aumenta que isso aí é rock'n'roll 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 Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau